Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a tag O que você faria? Antes de começar o vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Clique em gostei nesse vídeo Deixa a gestão de vídeo aqui nos comentários Ou perguntinhas ou desafios pra poder gravar pra vocês E me adiciona nas redes sociais também, tá? Então vamos lá? São só 7 perguntinhas, então não é uma coisa muito demorada Eu acho Bom, primeira pergunta O que você faria se fosse do sexo oposto? Bom, se eu fosse homem, eu faria Tudo direito que o homem faz, né? Mano, não sei Ele é tão diferente Porque quando você é menina, você deixa de fazer várias coisas, né? Coisas que garotas não podem fazer Isso é muito chato Mas eu seria um homem da vida também Não sei o que eu faria Não sei Mas é Segunda pergunta O que você faria se ganhasse na loteria? Bom Primeira coisa Porque eu sou menor de idade, né? Aí eu falaria com meu pai Bom, aí Se o caso meus pais ganhassem, por exemplo Aí Nossa, eu ia pedir, sei lá, um celular novo A gente provavelmente ia se mudar Porque meus pais, assim Não Minha mãe, ela queria se mudar também Não sou eu dela morar em uma casa Porque ela também mora em apartamento E meu pai provavelmente também se mudaria E tudo E a gente tá querendo ir pra fora do Brasil Morar pra fora do Brasil Aí eu não sei Provavelmente isso vai ajudar, né? É isso Então, ó Comprar o celular Eu acho Se mudar Pra uma casa Num lugar melhor Ou ir pra fora do Brasil Não viajar, mas morar Provavelmente É... Terceira pergunta O que você faria se soubesse Que sua melhor amiga Ficou com seu namorado? Ah, espera que isso não aconteça comigo Meu amor De jeito que eu sou meio estourada Que esse aqui Fica aquele aperto Que Ai, eu ia falar tanto Ia Ia falar tanto Eu ia falar com os dois Porque não ia ser só culpa dela Porque ia ser culpa dele também, né? Porque ele aceitou ficar com ela e tudo E ela Ainda me traiu, sabe? E ele me traiu com a minha melhor amiga E ela Traiu a minha amizade, sabe? Nossa, mano Eu ia ficar muito Chateada com elas Com elas Olha com eles dois Nossa, mano Eu não sei Não ia sofrer Sofrer Mas eu ia ficar com muita raiva deles dois Eu ia falar pra caramba Eu ia Olha com a cara De nojento E tipo Nossa, mano Ai Só na hora mesmo Não sei nem se eu ia arrancar os cobras dela Calma, gente Não sei Não sei Mas não Claro Dela não E dele também, né? Quatro O que você faria se pudesse voltar no tempo? Ai, mano Se eu pudesse voltar no tempo Caramba Eu ia fazer muita coisa Eu ia consertar todos os erros que eu cometi Pois é Por exemplo Esse ano Tá Tá Difícil muito na escola Mas eu vou conseguir Tenho a fé Porque Eu comecei o ano muito relaxada, sabe? Tipo Ah, tranquilo Ai eu comecei Eu tirei algumas notas baixas Tipo Ai Essa é uma coisa que eu ia fazer Eu ia botar no tempo Eu ia É Hum Estudar mais Eu ia tentar tirar lá alguns 10 Assim Mas É a vida Ah, e tem outros erros também Que eu cometi Tudo que tem Que ser Corrigido Ou Não são erros também E Sei lá Que Eu queria voltar no tempo Pra poder fazer Ou pra refazer isso Porque tipo Ah Eu quando eu fui pra Disney Nossa, eu quero muito voltar no tempo Pra poder refazer aquilo Aí eu ver a voltar do tempo Nossa Eu ia fazer muita coisa Ai, quem der Imagina Se pudesse, gente Nossa, a melhor coisa do mundo Cinco O que você faria Se tivesse apenas 24 horas De vida Oxi Ah Não sei Se eu tivesse só 24 horas De vida Eu não ia ficar em casa Se assistir Netflix Comando brincadeira Não 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 Isso eu sei que eu não faria Eu com certeza Ia me divertir Ai, minhas amigas Meu último dia de vida Vocês Aí eu vou Que chamam Para o matinê E vamos lá Filho É o último dia de vida Eu quero aproveitar Né Mas não ia ficar só em casa Choreou Netflix Como lá Filho Eu ia Eu ia Prontar Eu ia Me divertir Sabe Eu ia falar Prontar, né Pra É o último dia de vida Não vai fazer Frente Mês Credo, gente Que horror O que você faria Se fosse presidente Ai, nossa Eu não quero nem ser presidente Até porque eu odeio Essa coisa de política Nossa, coisa Nossa, mano Coisa de política Não é comigo Eu odeio política Na moral Que tédio Muito Se eu fosse presidente Ah, sei lá É, do Brasil Por exemplo Nossa, eu ia melhorar Muita coisa Eu Será Baixaria o dólar Eu ia mudar Muita coisa No Brasil Sei lá Ah, no Brasil Mas se fosse presidente No Brasil Eu vou mudar Porque eu falo Não Nossa, mano Ah, enfim Eu ia mudar Não sei Eu não sei O que eu faria Só sendo presidente Eu não quero saber Vamos ver daqui É Sete E última pergunta O que você faria Se eu pudesse realizar Dois desejos Quais seriam? Nossa Se eu pudesse realizar Seria uma maravilha, né E um Um dos desejos Seria Ter olhos Desejos Não é grande coisa Mas eu sou louca Para ter olhos claros Tipo Azul Ou verde Pois é Não sei Imagina E o outro Seria O outro desejo Seria Eu ter Vários outros desejos Pois é Ai, nossa Imagina Poder desejar Que tenha Mais infinitos desejos Nossa E acabou As perguntinhas Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De clicar em gostei Se inscrever no meu canal Tá bom Pra gente Completar Dois mil inscritos Mas última vez que eu vi Estava com 1.408 inscritos Muito obrigada A todos que se inscreveram Tá E que vão se inscrever Né Esse vídeo aqui nos comentários É Perguntinhas Desafios Críticas Qualquer coisa Gente Crítica é bom Porque Você Fala assim Algo que eu tô fazendo errado Que você não gosta E talvez eu possa melhorar E assim É bom Crítica também Gente Qualquer coisa Que eu deixe aqui nos comentários Tá bom E é isso gente Me acionam também Nas minhas redes sociais Tá Então Um grande beijo pra todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau